É muito mais fácil eu levar uma vida assim porque eu não preciso me esforçar, sabe? Então eu não preciso olhar e falar assim, tá, o que eu vou fazer da minha vida hoje pra ser uma pessoa melhor? Eu não preciso ter esse tipo de reflexão, de evolução, não preciso pensar na minha própria evolução porque eu acredito que a minha evolução vai depender só do passar dos anos. As pessoas que são vitimistas, logicamente, elas estão na zona de conforto delas, um, porque elas não precisam fazer nada, porque já que ela culpa o universo, o mundo, a política, ou sei lá o que que ela culpa, ela não precisa fazer nada porque a culpa é sempre da outra pessoa. E segundo, que é muito mais fácil eu levar uma vida assim porque eu não preciso me esforçar, sabe? Então eu não preciso olhar e falar assim, tá, o que que eu vou fazer da minha vida hoje pra ser uma pessoa melhor? Eu não preciso ter esse tipo de reflexão, de evolução, não preciso pensar na minha própria evolução porque eu acredito que a minha evolução vai depender só do passar dos anos, vai depender do universo, vai depender se hoje tá chovendo ou se hoje tá sol, sabe? Esse tipo de coisa. Então o que mais me entristece hoje é ver o quanto que essas pessoas, elas estão se multiplicando, sabe? Sim. Então parece que, é lógico, se as pessoas estão se multiplicando, cada vez mais cria-se ambientes de pessoas vitimistas. E aí entra uma nova pessoa pra esse ambiente e aí esse ambiente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai normalizando essa postura de vítima.